Bom dia pessoal, bom dia! Aqui é o Eduardo, do canal Capaseca Channel. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do canal, queria mostrar como é que é o dia a dia dos caminhoneiros do Mercosul. Galera que vem para o Chile, para a Argentina e fazer um negócio um pouco diferente, vai ter bastante conteúdo de mecânica, fazer restaurantes legais para os colegas caminhoneiros que também gostam de um assadito no mar. Tá bom pessoal, vamos tentar fazer um canal bacana. O intuito desse canal é trazer coisas novas para vocês e mostrar um dia a dia um pouco diferente, também com conteúdo de mecânica, eu faço bastante mecânica no caminhão, os perrengues que a gente passa, os lugares bonitos que a gente vai e fazer uma coisa um pouco diferente do normal. Ali atrás começa as cordilheiras, nós estamos aqui na saída que vai lá para os Pajata, ali embaixo é os postos Astier, a Gurizada conhece aí, e temos aqui na fila. É isso aí, agora o ferro entrou. Aqui é a fila da destilaria, aquele pátio ali embaixo já está cheio e eu acabei de desengatar meu caminhão, estou com um colega aí também, está desengatado, já é só puxar para frente e nós vamos lá comer um assado no mar, tá bom? A picanha está descongelando dentro da cozinha e vamos ter que dar um jeito de encher o puxinho do motorista. Aí estou com uma carguinha leve, estou com 4 toneladas, os eixos tudo erguido aí. Outra hora eu conto para vocês porque tem esse azul calcinha aí, é uma longa história, deixa isso quieto, né? Deixa isso quieto, tá bom? Meu caminhão é um Pzinho, é um 124, é o último com bom injetor, ali é um P360, né? Ele tem umas malvadezas nele, mas isso é assuntos para outros vídeos, né pessoal? Mas é um negócio bem bacana aí, tá bom? Agora a gente vai lá, vamos lá almoçar e eu vou mostrar para vocês como é que é também a parrija aqui. É uma parrija na beira da estrada, nada de muito especial, uma coisinha bem comum, bem rústica, porém a comida é uma qualidade muito boa, a carne desse povo aqui ninguém ganha deles, não adianta. É a melhor carne que tem, isso aí aceitem que dói menos, né gurizada? Não tem o que fazer. Tá bom pessoal, e ali atrás nós temos começando as montanhas, né? A galera que, os colegas caminhoneiros aí, todo mundo conhece isso aqui, né? Que vem para cá e sabem bem certinho onde é que eu estou parado já. Aqui é a tal da Zona Franca de Mendonça, ali atrás nesses prédios. Mas parece meio abandonado isso aí, mas não está, mas parece. Enfim, gurizada, vamos tentar trazer um conteúdo bacana aí para nós, lugares novos e bastante perrengue de mecânica que apareceu. Vou mostrar todas as coisas como é que elas são aí, porque tem muito canal que mostra tudo bonitinho, tudo fofinho, caminhão limpinho, ninguém precisa regular freio, ninguém precisa fazer nada, é só abastecer e andar, ninguém mostra a coisa feia da coisa, né? Para vocês terem ideia, de manhã eu já tive um problema mecânico nesse bichão aí, mas uma coisa bem idiota, sabe? Mas aconteceu. A minha bomba injetora, ela é nova, ela é zerada, ela está com 12 mil quilômetros e de manhã simplesmente ela trancou. Trancou acelerada em 1.500 rotações e aí, galchão, né? Aí erguei a gabine três vezes, fui lá embaixo, soltei, botei de volta, só não filmei nada, né? Estava na pressa e daí, eita, e daí eu liguei para o meu bombista lá, o pessoal da rede turbo de carazinho, daí ele falou para mim que era para botar óleo de motor no tanque, esse aqui é meu tanque pequeno que vai para o, que alimenta, né? Ali eu botei três litros de óleo de motor e olha só, parou, parou simplesmente e ficou tudo normal agora. Vamos ver como é que vai ser de agora em diante, né? Tá bom, pessoal? Mas chega de conversa afiada e vamos lá acelerar esse caminhão lá para a parrija que eu vou mostrar para vocês como é que é lá. E aí, pessoal, aqui está o estacionamento. Nossa, mas está lotado esse trem aí mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. É, isso aqui é um dos estacionamentos aqui de Mendonça, da destilaria. Aí, ó. Quantos caminhões será que tem aqui, Guilherme? Tem perto de 1.000, até de 1.000. Olha, uns 1.000 caminhões, porém, mais ou menos. Está complicado, hein? Esse pessoal aqui vai tudo sair antes da gente, né? Eles vão tudo antes de nós. A gente... É, aqui já tem um quebra-mola? É isso, passa correndo aqui. Já demos um pulo nos caminhões aqui e apareceu lá do outro lado. Deixa quadrados, entendeu? É. Só com o cavalinho. Ali já está a parrija, tá, pessoal? Já vou mostrar para vocês aí. Vai, dá para ver na câmera frontal, mas... Já é ali assim, ó. Parrija. Tá bom, galera? Já vou continuar o vídeo para vocês aí. Eu quero saber de comer na sala. Olha aí, gurizada, agora eu vou mostrar a coisa bonita para vocês, ó. Olha só, carne de novilha. Olha que coisa mais linda. Esse tempero aí. E a fome está grande. Que troço bacana isso aí, cara. A carne deles é boa demais. Aí está. Depois pegamos um pouquinho mais. Para comer na tábua. Um ou dois, irmão? Os dois. Os dois. Aí aqui dentro é onde é que ele está assando. Olha aqui, ó. Com chori. Vamos pegar um também, né? Com chori também, né? Olha só que carne bem bonita aqui. Depois, quando ele abrir, eu vou mostrar para vocês aí dentro. Mas olha o capricho, gurizada. Olha o capricho. Que leite, papão? Estou. Vou fazer um negócio bem bacana. Aqui do lado o asfalto aí. Aí, aí, lá em cima. Deve estar bem agradável a temperatura aí. Aqui não está frio, gurizada. Aqui não... Não, vamos comer aqui. Vamos comer aqui, encher o buchinho. Aqui não está frio. O meu colega ali está com um casaco. Toca aí. Sei não. Não é gaúcho do Rio Grande. Gurizada chegando, chegando, chegando. Todo mundo para a fila. Todo mundo para a fila. Que barbaridade, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Tá bom? Eu vou encher o buchinho agora aí. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal aí. Coca. E um café. E la cerveza sola noche. Tá bom, pessoal? Isso aqui também é para lembrança aí. Deixar registrado esses momentos aí. Porque nós temos uns projetos para frente aí. E eu vou gostar de futuramente olhar esses vídeos e... E relembrar todas as coisas que o cara já passou, né? E tem muita coisa ainda que eu vou mostrar para vocês. Principalmente os pepinos. Tipo, que dá no caminhão. Às vezes socorrendo, ajudando outros caras. Tem muita coisa que acontece aí. Que o pessoal só quer mostrar o bonitinho, né? Nós não. Nós vamos mostrar a coisa feia mesmo. Quando acontecer, né? Tomara que não aconteça. Mas se acontecer, nós vamos mostrar. Tá bom, pessoal? Abraço para todo mundo aí. Segue aí no Instagram. Porque lá dá para botar música e coisa arada. Dá para fazer uma coisa um pouco mais... Mais light. Tá bom? E daí... Segue lá no Instagram também. Lá no Instagram está... Kapa Seca Channel, se não me engano. Tá bom, pessoal? Abraço!